Vamos direto para as ruas de Três Lagos, com o Albert Silva, que traz aí os destaques do setor policial. É contigo, Albert. Vamos lá, Izel. Vamos trazer aqui as ocorrências das últimas 24 horas, começando aqui com o senhor de 61 anos, morador do Arapuá. Ele procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. Como é que começa essa história? Ele informou que fez um negócio com o vizinho, né, na venda de um veículo. Com um homem de 45 anos. Aí, dentro dessa venda, houve aí alguns desacordos, né? Houve alguns desacordos contratuais, né, na venda aí desse veículo. E aí eles acabaram se desentendendo. E aí o vizinho vem rondando a propriedade dele, vem rondando aí a fazenda dele, fazendo as perguntas para saber que hora que ele toca aí o gado sozinho, né? Esse homem, com medo, acabou procurando aí a terceira delegacia, registrando aí o boletim de ocorrência por ameaça, né? Porque na venda desse veículo eles acabaram se desentendendo. Então, o vizinho aí, com medo, falou assim, não, vou fazer o boletim de ocorrência aí, porque tenho certeza aí que esse cidadão aí está querendo atentar contra a minha vida. Dito e feito, fez o boletim, está registrado. A polícia deve ouvir os dois aí nas próximas horas. Outra ocorrência também envolvendo venda de veículos é que um homem de 32 anos também procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. A história começa o seguinte, ele viu, né, no Facebook a venda de um veículo. Veículo esse, um Corso Wind de couro branco, no valor de R$ 7.500. Beleza, viu lá o veículo, acabou se interessando, entrou em contato com uma pessoa que estava vendendo, entrou em contato com uma pessoa que fez aí o anúncio. Ele foi informado, ô Israel, que esse veículo não estava aqui em Trasagoas, que estava em Campo Grande e que ele teria que dar um sinal aí no valor de R$ 2.000 para ele ficar com o veículo, né? E aí, Israel, dito e feito, ele foi lá, fez o depósito no valor de R$ 2.000, combinaram lá para pagar o restante do carro a hora que o carro chegasse aqui em Trasagoas. Inclusive, ficou no valor de R$ 600 o valor do guincho, o restante iria pagar quando chegasse aqui em Trasagoas. O que aconteceu? Aquela fotinha do WhatsApp lá sumiu, não teve mais contato. Ele caiu em si, né, que se tratava de um golpe, procurou aí a terceira delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência por golpe. Então, tem que tomar muito cuidado na compra, né, na compra de veículos, na compra de qualquer produto, tome muito cuidado, porque, infelizmente, o senhor me acabou dando um sinal, fez o depósito aí de R$ 2.000, não teve o carro, perdeu o contato aí com o suposto vendedor, provavelmente ele deve ter intermediado aí, não com o dono do carro mesmo, isso vem acontecendo com muita frequência com o golpe. Infelizmente, aí, ele procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência por golpe. Israel.